Agora Curitiba é Gustavo Doze, o programa da mudança segura. Gustavo Fluit é mais coragem, mais confiança, é mais experiente, é mais esperança, é noze! Gustavo Fluit é mais que prefeito, é a Curitiba que eu levo no peito, é noze! Toma a hora que você seja o mesmo jogador aqui assim do seu pai. Obrigado. Muito prazer em continuar com a ideia da porta e mandar a comida. Devo ouvir. Não é com a confiança. Valeu. É doze! Gustavo Fluit é mais que prefeito, é a Curitiba que eu levo no peito, é doze! Na noite de ontem, a RIC transmitiu mais um debate com os candidatos à Prefeitura de Curitiba e mais uma vez o Gustavo mostrou que é o mais equilibrado, o mais preparado, o mais experiente para ser o nosso prefeito. A cada pergunta e resposta, Gustavo priorizou os temas de interesse da cidade, falou dos problemas, apresentou proposta e renovou compromissos. Talvez o candidato Ratinho coloque em seu programa que ele foi o melhor. Então, para você tirar a dúvida, busque na internet a íntegra do debate e tire as suas próprias conclusões. Acompanhe agora os seus melhores momentos. Gustavo é mais transporte. Auditoria, primeiro 100 dias, com aumento de ônibus na hora do pico, com aumento do alimentador, chamada forte com o sindicato, reformar e reformular toda a gestão da Urbis e principalmente colocar para valer em fiscalização o papel da Urbis com relação aos contratos de concessão. Vamos chamar o sindicato das empresas do transporte urbano, mas também o sindicato das empresas do transporte metropolitano para definir com clareza qual será o subsídio, quem vai bancar esse subsídio. Lembrando que no Congresso apresentei projeto para dar incentivo fiscal e isenção fiscal para todos os itens que compõem a tarifa do transporte público. Hoje tem o maior subsídio da sua história, estimado em até 60 milhões de reais ao final do ano. A razão e a justificativa para o Estado aportar recurso decorre da integração com o transporte do Estado na região metropolitana. A tarifa única é um ganho e tem um caráter social de justiça, principalmente para o trabalhador que mora por vezes muito distante do seu local de trabalho. E o que nós precisamos ao assumir? Primeiro, garantir que haja a manutenção desse subsídio e que seja permanente. Isso já houve até um compromisso público do governo. Segundo, trabalhar muito forte com o governo federal para que no curto prazo também se estabeleça esse subsídio através de isenção fiscal, em especial para itens que compõem a tarifa. Como, por exemplo, o diesel, responsável por quase 20% da composição final da tarifa. Eu estou propondo duas frentes. Imediatamente, com 200 milhões de reais com recursos da Prefeitura, estabelecer o desalinhamento nos eixos norte e sul, leste e oeste, para que se possa ganhar pelo menos em um terço o número de usuários a serem transportados, em especial no horário do pico e na região de maior pressão, que é a região sul da cidade. Vamos concluir o sistema integrado de mobilidade que vai permitir, entre outras coisas, a sincronização da sinalização. No sistema de Curitiba, os ônibus chegavam a circular até 27 km por hora, o que ocorre com a sequência de cruzamentos a muitas interrupções e, com isso, diminui a média de velocidade para próximo de 18 km por hora. No momento em que estabelecermos esta sincronização, nós teremos esse ganho com o ligeirão e com os ônibus biarticulados. Por isso que eu faço esse contraponto ao chamado VLP nesse mesmo eixo. O VLP equivalente a dois ônibus ligeirão. Se o sistema estiver sincronizado, não é necessário discutir o equipamento. É necessário discutir a estrutura desse sistema. É necessário também investir em outros modais, recuperar a acessibilidade das calçadas em respeito ao pedestre, investir em ciclofaixas. Nós estamos propondo pelo menos 300 km, mas todo um novo investimento, pensando no transporte público. Gustavo é mais saúde. Recuperar a confiança, a eficiência e a resolutividade. Ampliar as equipes de saúde à família, agentes comunitários e atendimento domiciliar. Esses recursos são provenientes do governo federal e, com isso, ampliar de 35% para mais de 50% da população o atendimento e a cobertura da atenção básica. Investir com recursos do governo federal e do orçamento no valor de 40 milhões de reais para implantar o hospital na região norte e transformar o hospital, o centro de convivência na região sul, no bairro novo, no hospital da mulher. Construir pelo menos mais 5 centros municipais de urgências médicas e recuperar e ampliar pelo menos 20 unidades básicas de saúde, estabelecendo em cada regional o atendimento especializado e com segurança e contratação de novos profissionais, terceiro turno nas unidades por região. Gustavo é mais educação. Estou propondo elevar para 30% os investimentos da educação, o que significa, a partir da elaboração do orçamento por nossa equipe, por nossa gestão, ampliar em pelo menos 100 milhões de reais a mais por ano os investimentos na educação. E com esse recurso, investir na ampliação das vagas da educação fundamental, transformação na educação integral, vamos implantar escolas integrais onde for possível, por exemplo, na Vila Pantanal e vamos construir creches que tem um custo próximo de 1 milhão e 500 mil reais e é praticamente esse mesmo custo para a sua manutenção, assumindo o compromisso de 15 mil novas vagas no período de 4 anos. O ano que vem teremos que realizar concurso em razão de obras que estão sendo entregues e por isso recurso. Plano de cargos e salários para os professores, plano de cargos e salários para os educadores, transformando a carreira com muito diálogo e também diálogo aberto e franco com inspetores, agentes e diretores que fazem o serviço exemplar. Gustavo é mais segurança. Eu quero ser o mesmo candidato que no primeiro turno manteve uma postura firme e educada. Não um candidato influenciado pela mudança nas pesquisas, mas um candidato que tem o respeito. O candidato no primeiro turno das ideias novas, no segundo turno, usa as ideias mais velhas da política, que é partir para a agressão, que é partir para a ofensa, para tentar gerar dúvida na população. O prefeito tem que assumir um papel com relação à prevenção e o combate à violência. Eu sempre deixei claro que eu não sou candidato a xerife. Eu sou candidato a ser prefeito que ajuda a liderar esse processo, com gestão integrada. E não aceitei a proposta feita pelo Franciscini, pelo jeito que você cedeu. Ele me procurou pedindo para assumir três secretarias e ter o papel de supersecretário de segurança. Eu espero que você, como deputado federal, ajude a trabalhar para que se mude a Constituição e se amplie a competência da Guarda Municipal. Estou defendendo isso. Mas o meu projeto é atuar com o Gabinete de Gestão Integrada, sob coordenação direta do prefeito, na prevenção e no fortalecimento da Guarda Municipal, ampliando o efetivo para 1.500 guardas, mostrando que algumas ações que deveriam ter sido realizadas não foram, inclusive do seu secretário anunciado, que já foi secretário anti-drogas e a esposa dele é a superintendente atual da Secretaria Municipal anti-drogas. Infelizmente, os indicadores não melhoraram em Curitiba. Nós temos que trabalhar não só sendo falastrão, dizendo que nós vamos prender bandido. Isso tem que ser feito. É por isso que tem Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Mas a Guarda Municipal vai ser a Polícia Comunitária, sendo fortalecida com plano de cargos e salários, academia, estatuto, sob a responsabilidade do prefeito. E, ao mesmo tempo, investimento pesado, como nunca houve na cidade, em especial na educação. Gustavo renova seus compromissos. Apesar do teor, por vezes, contundente desse debate, tenha certeza que eu espero que você volte a ser o ratinho do primeiro turno, o ratinho que eu conheci no Congresso Nacional. Receba com carinho o parabéns pro aniversário da sua filha e que tua esposa tenha toda a tranquilidade para que seja um parto maravilhoso e essa família seja muito feliz pelo futuro que você tem na política do Paraná. Mas eu quero reafirmar que estou sendo e quero ser o Gustavo que a cidade me conhece. O Gustavo do primeiro turno. Firme, convicto, mas sem perder a serenidade e reafirmar o compromisso com a cidade. Eu tenho orgulho imenso de ter nascido aqui. Meus pais também nasceram aqui. Vieram meus avós como imigrantes, como muitos das histórias de Curitiba. Mas meu pai, ratinho, tem uma história bonita. Não foi uma história de elite ligada ao poder econômico. Ele tem uma história de luta a favor da população, marcou a luta pela rede de democratização e pela abertura da prefeitura. Eu quero orgulhar a sua história e o seu passado. O tempo passou, estamos falando de quase 30 anos e aqui estou, até por uma obra do destino, mas com muita luta por acreditar nessa missão, depois de ter enfrentamentos em Brasília, enfrentamentos aqui em Curitiba, mas por acreditar que a população deu um recado muito forte nas minhas eleições de deputado e senador. E lutar muito para fazer desse mandato o melhor mandato da cidade de Curitiba. Trabalhar muito para recuperar a sua confiança na saúde pública, no transporte público, na segurança. Trabalhar muito para que Curitiba volte a ser a cidade inovadora, a cidade de vanguarda. Mas trabalhar muito para fazer o maior investimento que a cidade já teve na educação. Peço seu voto e seu apoio. Peço suas orações para que se mantenha a serenidade nessa eleição. Mas peço principalmente muita humildade para que cada um de nós trabalhe redobrado até domingo para consolidar uma vitória da paz, uma vitória da conciliação, uma vitória a favor da população. Por isso, sou candidato para fazer a melhor gestão de Curitiba. Muito obrigado. Termina aqui o programa da mudança segura. Curitiba é Gustavo 12.